Ao te guiar a mim, meu Senhor, eu seguirei o Seu amor. É Sua mão que me compôs, porque me liga sobre a flor. Que ame sempre, meu Senhor, que ame sempre, salva-te-or. Tu me repasse sobre a cruz, rege-me todo, meu Deus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é o meu, o teu querer, você me faz se obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, salvador. Tu me encontraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, que me enchevo o Seu amor. Sentindo perto a Sua mão, posso cantar mais solidão. Guia-me sempre, meu Senhor, que ame sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor, que ame sempre, meu Senhor. Tu me encontraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino, me conduz, pelo jardim e pela cor. Guia-me sempre, meu Senhor, que ame sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor, que ame sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor, que ame sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor, que ame sempre, meu Senhor.